Eu falo que ele é fragmentado, ninguém acredita Ué Ah, é você que tá mexendo no controle 1, Isabela O que é isso aqui? O A, Isabela é o controle 1, fudeu É o B? É o A, meu Deus Não, senhor amado O X Meu Deus, ela é o controle 1, não Eu não quero o seu controle 1 Apostinha aberta, galera do podcast Apostas abertas Ah, não, Léo, vamos voltar Eu não quero ser, Léo, depois se for isso pro YouTube Vai confundir todo mundo, vamos trocar Não faz diferença, vambora Vambora, Isabela Eu sou quem? Ah, tá, eu já sei quem eu sou Ah, Isabela Nossa, deu esse intervio aqui, você viu? Eu pulei sem querer e ela Ela foi pra me dar uma ligada Cuidado que essas plantas crescem, Isabela Ah, tá, agora eu entendi Eu tô indo melhor que você Tá indo melhor que eu Ah, Isabela, pula Pula, pula Vamos ver esse jogo tosco Vou ver LOL Let Luz Vou ver LOL Ah, não Que isso, olha o Lelote Mano, eu tô jogando bem, Léo Ai, eu tô com uma vida só? Onde que eu morri, pelo fim? Meu Deus do céu Sai daí Ah Deus do céu Boa, eu tô tentando chat, vocês estão vendo, né? Mas é um caramba Boa, eu tô tentando muito, vai dar tudo certo? Não, eles voltam? Eu tentei, mano. Aí você deu um gritinho que foi até... Eu tô tentando, chat. Eu esqueci que dá pra usar isso. Mano, a gente sobreviveu bem. Eu sobrevivi bastante. Oi, Christian. Fala. Eu tenho. Eu ganhei de presente do Kenzuya. Eu não joguei ainda, mas eu tenho. Meu Deus do céu. Mano, olha o olho dela brilhando. Olho de safada. Nossa, Léo. Essa fase a gente nunca vai passar no inferno. Ô, porra. Ai! Não! Mano, a Isabela não me ajuda, chat. Como não ajuda, Léo? Eu sobrevivi pra caramba. Eu acho que eu fiquei uns três minutos viva. Porra, mano. Esse boss é brasileiro. Léo, mula. Sai daí, Isabela. Eu tô falando que ela não me ajuda. Como você sabe que ela vai atacar? Ela faz o bagulho lá, ó. Porra. Eu tô falando pra vocês. Ai, mano. Você pula um pouco. Ai, eu achei que ela atacava. Desvia, desvia. Pula, pula. Ó, a C- Não, eu pulei pra cima. É, pular pra baixo é difícil, mas... Dá também, né? Pular lá embaixo. Dá, dá. Pular lá embaixo também. Mas eu pulei mais pra cima mesmo. A câmera... Léo, a câmera... Vou mudar a galera do T- A câmera, pega aí, pega aí. O que que tem a câmera? A câmera do boss? É, tá no boss. Eles querem ver a cara de psicopata. Porra. Ah, mano, fudeu, ué. Pro player. Meu Deus do céu... Meu Deus! Ah, mano... É muito difícil. Eu não sei como ir pra outro chefão, Léo. Eu tenho que mudar a câmera. Não, deixa a câmera aí. Vou mudar a câmera, na verdade. Pera aí. Deixa eu trocar a câmera aqui, chat. Pera aí. Pera aí. Deixa eu trocar a câmera pra vocês. Representa aí, Isabela. Bom, a Isabela é muito... A Isabela é muito meme. Deixa eu aproveitar... E trocar o meu controle. Calma aí. É... Como é que é? O... Esse aqui. Eu quero botar... Eu vi isso que você mandou, viu? Seu lelote safado. Ai, tá show o donante do lelote. Chama a Bia pra um mil... Digo, ajudar vocês. É, chama a Bia pra um mil... Digo, ajudar, né? Exato. Pra ajudar. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Tá tirando pro outro lado, Mula. Eu... Não sei. A Bia... A Bia, ela dá uma. A gente tá show... Ah! Eu pulei! Ai, eu esqueci que eu sou o vermelho. Foi mal. Então, bora joga, Leo. Dá pra fazer umas missão copy tudo. Dá pra jogar com a galera A. E quando B, lembra de ver o Naruto SD. Que vocês vão gostar. Vídeo. Eu vou... É, só vai eu, só vai eu. Não! Amigo, você é um amigo. Eu vou olhar depois o Shinobi Psyker. Eu me matei. Aprocei tudo no par. Ai, gente, esse jogo é muito difícil, gente. Falando sério. Ai, não. Eu não quero. Eu não fico mais trazendo isso como opção pro chat. Eu não quero mais jogar esse jogo. Sai daí! Sai daí! Ai, ó. Que merda de jogo. É um caramba mesmo, essa bosta. Pra ver, porra, um negócio tão difícil assim. Eu acho ela tão tiltada, velho. Eu não quero mais jogar isso. Eu não quero mais. Sai daí! Ai, porra, mas é um caramba! Tá tomando tudo, meu Deus. Muita coisa acontecendo, Leonardo. Sai daí, ó. Onde que eu vou? Nossa, eu... Sai daí! Ah, calma. Como que dá o Rasengan mesmo? É o B? Cuidado, ó. Meu Deus! Eu to... Eu to... Eu to... Eu toquei mesmo. Eu não sei. Eu desviei sem saber. Eu morri sem saber. Não! Não! Eu esqueço. Desviei, desviei. Eu desviei. Não, é... Morri. Desviei também. É... Vai, Isabela. Sai daí! Ai, mas é um caramba. Eu esqueço que eu sou o vermelho. Eu acho que eu tô arrasando. Vai, Isabela. Eu sou o vermelho. Eu sou o vermelho. Eu sou o vermelho. Eu sou o vermelho. Sai daí! Sai daí! Pulei! Pulei! Eu, mas eu pulei. Você viu que eu pulei. Ai, salva! 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 Meu Deus do Senhor! E vocês são melhores que ontem? Vai, Isabela. Mas por que ele me morde? Ai, salva! 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 Eu pulei! Eu pulei! Mas que ódio! Ai, esse jogo rouba! Ai, eu não quero mais jogar isso. É, Ramana. Nossa, você vai fazer isso comigo até as onze e meia. Porra, Ramana. Era só salvar ali, velho. Eu pulei. Esse caramba não deu. Mas é um ódio. Mas é um caramba. Ah, mas é um caramba. Eu fico olhando pras plantas e esqueci de olhar pra plantar a deusa. Eu tô com uma vida só, Ramana. Ai, é muito difícil. Eu não quero mais jogar isso. Por que você faz isso comigo? Não sou eu. É o chat. Eles que pediram, Isabela. Dá o especial aí, pelo nome de Deus. O meu especial é um lixo. É que nem... Olha, eu consegui me desviar. Olha. Vai, Isabela. Agora vai. Eu sou boa. Porra, a mãozinha da planta. Eu descobri que eu sou boa. Você tem que trocar de especial, Isabela. Quando você for fazer isso, você troca. Eu tô pulando. Ah! 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 Ah, desculpa. Sou eu que fiz isso. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu quase que eu morro. Sua culpa. Cuidado com os bichos. Vou ficar aqui em cima. Não sou besta. Eu tô boa. Meu Deus, eu sou... Não! Tá vendo? Tudo isso envolve você morrer, cara. Vamos ser que nem a funda, velho. Ah, meu Deus. É muito difícil esse caramba. Foi bem, Isa. Foi ver o nariz dela. É que eu tô melhor mesmo. Ah! Ai, mas é um caramba. Eu pulei ainda. Mamei junto com você ainda. Cuidado. Ó o bicho vindo. Ah, mas é um caramba. Como é que você já tá sem vida, mano? Porque esse jogo é impossível, mano. É feito pra ser impossível. Porque se fosse feito pra ser possível, a gente já tava no nível do possível. Tudo tem um limite de como... Mas é um... Ai, você deu um tapão bem gostoso e me sobreviveu. Não deu tapão ninguém, não, Isabela. Bem gostoso. Ai, eu fui pro... Pois é, ela tá avacalhando muito chato. Eu tô avacalhando, velho. Essa porra é difícil. Como que eu faço isso? Aperta. Ai, eu sobrevivi? Ah, não. Ele tá tirando pro lado errado. Você tá até perdido. Ai, meu Deus do céu, mano. Quer jogar você sozinho? Eu tô irritada. Eu tô... Esse jogo me faz ficar triste com a vida. Eu fico pensando nas minhas... Léo, você não viu os memes, Mula? Desculpa, Sônico. Eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui agora. Ai, meu Deus. Esse bicho me tirou daqui. Mas é um caramba. Eu matei você. Ai. Ai, eu perdi minhas vidas. Que cu. Eu perdi minhas vidas pra te ajudar, velho. Você viu? Não me salva, Léo. Por favor, não me salva. Eu não quero ser salva. Eu quero só... Só que chegue logo uns e meio. Vai. Sai daí, sai daí. Ai, eu saí. Eu saí. Eu saí. Por que que eu voltei? Eu fico nervosa. Ai, Deus. Que ódio. Ah, é? Tem como dar triângulo e sumir. Eu tinha esquecido. O seu é o triângulo do gatilho agora. Ah, não. Por que você fez isso comigo? O que que é gatilho mesmo? Esse aí mesmo. O R1? Ah, chat. Não tem condições, mano. R2? Não tem condições isso aqui. Boa noite a todos. Vou ir dormir de novo. Desculpem por não acompanhar até o final. Relaxa, Armandinho. Não, Armandinho. Sem problema. Estou muito cansado. Sem problema. Aproveita pra descansar. Vai lá, meu querido. Boa noite pra você. Ah, é muito difícil, Léo. Eu tô tentando fazer com esse gatilho. Muda o meu controle. Eu não tô conseguindo. Obrigado, Armandinho. Seu fofinho. Ah, velho. Então vê o Wave, porque tá difícil mesmo. Tá vendo só? Vamos de o Wave? O Wave, a Isabela consegue ainda. Boa noite, Vormundo. Vai lá descansar, meu querido. É, só que no Wave a gente não morre. Dá pra morrer, na verdade. Você sabe, né? Ah, dá, mas é muito difícil. Esse é você que tá falando. Sai daí, sai daí. Não, meu querido. Mano, tu tá nem tentando mais. Eu tô, mas é que esse gatilho nojento. Léo sempre tá achando minhas mensagens. Aqui esperando meu boa noite pra ir dormir em nada. Calúnia? De quem? Boa noite pra você, Lelote. Desculpa, eu esqueci de te dar boa noite. Lolzinho, safado. Lelotinho. Aí, ó, eu tivei. Eu não tomei. Ai, mano. Vai, Isabela, vai. Eu vou pra Crash, na moral. Léo, por que não jogam Lego? Seria muito bom. Que Lego? Qual Lego? Como que eu tomo? Eu nem sei onde eu tô. Ai, porra, salvei. Eu mandei a mensagem explicando por que Dyson não conseguiu passar desse game. Por que mesmo? Ele falou que é problema de burro. Burro alguma coisa. Ele explicou por quê. Ele deu um... Eu vi. É porque o Léo trocou a tela bem na hora do seu Donate. Porra. Ai, eu não quero mais jogar, Léo. Sério mesmo. Eu tô muito... Nossa, eu não quero mais jogar. Eu não quero. Não. Eu tô falando sério. Eu não quero mais jogar, mano. Você quer jogar? Pode jogar só. Meu irmão, vai continuar comigo. Ah, Leonardo, eu não quero jogar. Você continue comigo, Isabela. Eu não quero. Você não me abandone nessa. Eu tô te falando. Eu não quero jogar. Eu tô falando do fundo do meu coração. Oh, que desgraça. Eu já comecei a mamar, né? Essa planta nasce nesse caralho. Tem que matar. Aí, ó. Por que cai, mano? Eu tô desviando do cérebro que voa. Tem que matar essa de cima. É, mas é... Aí, ó. Aí eu aperto isso. Eu não sei onde eu tô surgindo. Ah, eu não... Mano, faz 15 minutos que eu tô jogando essa planta. Eu não vou sobre ele. Você vai chorar? Você vai chorar? Onde que eu apareço? Aqui, ó. Eu... Caralho! Ah, Léo. Eu não quero jogar. Para de me reviver. Mas eu não quero. Viver, 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 viver. Ai, ó. Eu não consegui nem sobreviver. Nossa, mano. Deixa eles jogando a Down. Você não vai me abandone nessa. Eles são os companheiros. Vai chorar, gatinho. Você vai chorar, gatinha? Sai daí, sai daí. Ai. É muito tarde. Jura? Pô, caralho. Aí eu tomei. Que nem bobo. Pô, Isabela. Eu tô na nação em cima da... Ah, Isabela. Salva eu. Ai, essa aqui já foi, né? Eu morri tentando te salvar, mano. Não, deixa eu morrer. Eu morri te salvar. Não, isso aqui não valeu. Bota a NR2. Meu Deus, tá difícil. Porra. Inacreditável isso aqui, mano. Léo, você vai ver meus membros amanhã? Eu vou. Eu juro. Explamação promessa. Cadê, Isabela? Sai daí, mata-se de cima aí, Isabela. Ai, eu caí sem querer. Deus é bom o tempo todo. Bata o de cima. Sai daí. Cuidado. Vou surgir onde, Deus? Onde que eu tô surgindo? Deus! Eu não vi onde eu tô surgindo. Ah! Bate no bicho. Eu tô com medo. Tu pulou por quê, mano? Eu pulei porque eu achei que ela ia me atacar. Boa, Isabela. Tô boa, tô boa. Tô boa. Eu tô reconquistando a minha confiança. Tá, tá bom. Eu acredito em dias melhores. Deus é bom o diabo não conhece. Eu acredito que os dias de glória virão vir. Eu pulo na cara do bumerangue. Eu pulo na cenoura. Vai, Isabela. Isso aqui tá pra nós, hein? Dá pra ir, hein? Vai. Mata o de cima, Isabela. Mata o de cima, hein? Não esquece. Tá. Essa planta que vem me foder, mano. Eu não quero. Sai, planta! Caralho. Mata aí, Isabela. Eu vou matar. Eu tô matando. A minha estrela não vai. Eu pulei sem querer. Deus tá me ajudando. Meu Deus, tá no comando. Segue! Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô revivida. Cuidado, cuidado agora, ó. Eu tô reviva. Ó, vai sair os bichos aí, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha embaixo agora, ó. Léo, ah, não. Não pode tudo te ajudar, cara. Você morre, me leva junto, mano. Ai, meu Deus. Nossa, Deus. Eu tô nervosa. Eu fiquei nervosa, Léo. A gente entrou na segunda fase, eu fiquei nervosa. Puta que pariu, mano. Léo, se a gente tá na... Você tomou, você mamou agora. Eu não sei o que eu tô pensando, mano. Já tá... Isabela, você tem que matar em cima, na cabeça dele, Isabela. Ah, tá, entendi. Então foi mais. Então eu tô só... Eu sou o vermelho. Ah, é uma mentira. Eu devia pular em cima do bicho e ser que nem o Super Mario. Não, mas esse jogo já foi, Leonardo. Esse jogo já foi. Olha o Leonardo. Esse jogo já foi. Esse aqui já foi, meu Deus, ó. Vamos lá, ó. Essa sua gameplay, que é minosa. A minha estrela não mira pra cabeça do bicho. Ai, mas é o caralho. Eu podia matar o bicho quando eu puli em cima dele, né? Seria muito mais real esse jogo. Tomou o Super Poder. É, eu esqueci que eu tinha. Porra, mano. O grande Mario. Que Mario. Agora eu vou viver, Léo. Olha, eu tô manjando, ó. Léo, eu tô muito boa, mano. Desviando da cenoura. Puta merda, eu desviando a cenoura aqui do jeito... Mano, eu tô muito boa. Nossa, não se pode, mano. Eu vou ficar boa de novo. Ai, Deus, Deus. Eu sou o plumeiro. Eu sou o plumeiro. Queima o Cangarau. Mata a plantinha de cima. Mata a plantinha de cima. Tá, cadê ela? Essa daí, ó. Ai, meu bem. Salva aí, ó. Salva aí, ó. Salva aí, ó. Dois pulos, dois anos. Eu não sei pular. Eu não sabia que era 2x. Eu sou a Liana Sorte. Por isso que tem vez que eu não te salvo. Ela vai estar aprendendo isso agora, mano. É sério. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu tô te falando sério. Eu não sabia que era 2x. Por isso que tem vez que eu não te salvo. Nossa, cara. A gente vai fartar jogando isso aqui, Isabela. Na moral, mano. Ai, não tem mais... Ai, ai. Morre, planta. Morre. A planta não morre, Léo. A planta não morre. Pula, pula, pula. Eu só caí. Eu só caí. Meu Deus, eu só caí. Eu falei pra você pular e eu tomei ainda, velho. Floral Furry. Como assim, Floral Furry? Quantas mortes? Não faço a menor ideia. Ai, que caralho. Eu tô mais no centro. Ai, Léo. Amor, eu tô... Amor, eu tô falando... Amor, eu tô... Amor, eu tô... Amor, eu tô nervosa, amor. Amor, por favor. O que que tem, Isabela? O que que tem? Amor, eu não quero mais jogar, amor. Gente, vamos jogar só até 11 horas. Opa, eu não mei, Isabela. Vamos jogar até 11 horas só. Não, Isabela. Falta 10 minutos só. Então... Eu só quero jogar até 11 horas. Vai, Isabela. Gente, quantas vezes a gente morreu? Eu não sei, né? Eu já perdi a conta. Mas é um mundo... Ai, salva, salva! Salva, eu! Ai, queima, que caralho! Morre, gente! Salva, 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 eu! Mamei. Puta, que jogo nojento, cara. Ai, meu Deus! Não tem, não tem. Não tem pra ninguém. Eu tô... Ih, tá... Gente, vocês não fazem ideia do quanto eu tô irritada. Eu perdi vontade de fazer live. Eu não quero mais. Eu quero voltar a trabalhar na minha loja. Eu não sei pra que eu tô me humilhando. Pra um jogo maldito que... Mentiroso. Porra, mas nessa planta laranja... Olha a gente, Isabela. É a planta laranja. É a planta laranja, mano. Quando for mandar... For mandar bumerangue, você abaixa. É, é verdade, né? Ah... Ah... Sai daí, sai daí! É um colegio. Pô, essa aí eu avisei, hein? Eu vou guardar meu especial. Pô, eu ainda salvo ela ainda, chat. Ai, pra mim a pior parte é agora. Essas plantas malditas, ó. Aí, ó. Ó. Vai, vai. Meu Deus, eu nem vi que era eu que era você. Ele te salvei, véi. Ai, 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 ai. Ai, chat. Não tem como, véi. Isabela, me afunda. Nossa, ainda falta oito minutos. Eu acabei de olhar. Nossa, mano. Isabela, é na cabeça do bicho. Pelo amor de Deus. Porra, eu tô tentando. Vocês estão vendo que eu tô tentando, né? Ô, caralho. Mata a laranja, Isabela. Mata a laranja. Não vai. Minha bolinha não vai pra ela. A bolinha vai, Isabela. A bolinha vai. Basta querer. Meu Deus, eu não sei nem o que tá acontecendo mais. Senhor, mano, perde? Porra, já morremos 15 vezes. Aí é foda, mano. A gente só morreu 15. Eu achei que tinha morrido mais. BBB tá babado, viu? Esse Rodrigo que eu amei. Aí, viu? Ele foi esse BBB safado. Você não ia ver LOL, seu safado? Você não ia dormir, ó, senhor? É, foi BBB. É, fofoqueiro. Olha lá, tá vendo só? Ele voltou ainda. Mas é um... Eu não vou mais me esquecer. Eu perco minha vida pra te ajudar. Você tá vendo isso? Eu perco a minha vida pra ajudar ela, mano. Isabela, mata esse laranja, pelo amor de Deus, velho. Eu tô virando na porra do laranja. Aí, mano. Salva, salva. Mata a laranja. E tá melhor. Quero ver Nayara Azevedo ser cancelada em A Neca dos Bois. Pô, essa Nayara Azevedo é cantora sertanejo, né? Não é? É. Pô, eu não vou fazer a menor ideia, mano. Eu já sei porque ela tá sendo cancelada. Por que ela tá sendo cancelada? Ah, outras coisas. Ela já foi cancelada? Parece que ela já foi antes de entrar. Parece que... Parece que... Ela foi cancelada antes de entrar, mano. Oxi. É, porque parece que... Ah, mas não caralho. Porque parece que ela tinha uma música com a Marília Mendonça e outros artistas em 2018. E ela não publicou a música. E aí ela deixou pra lançar a música agora que... Que a Magda Mendonça morrata. É. É, sim. Mas ela tá sendo cancelada só por isso aí? O que que tem? Ah, games... A galera acha meio esculante, né? Ah, é marketing? Bolsa o milho? Ah, tá. E parece também que ela nem avisou a família da Marília que ela ia fazer isso, tipo... Que o pessoal dá... Entendi, entendi. Os artistas estão tudo avisando a família, né? Por uma questão de respeito. Tipo, olha... E aí... Ah! Mano, tu tá uma vocaliana, hein, Isabela? Ah, aí parece que ela nem entrou em contato com a família da Marília. É isso, não. Mas que eles vão... A família dela se pronunciou, mas eles falando que vão respeitar a vontade da Marília, hein? Que se em vida ela queria que essa música fosse lançada... Já que a música é de 2018, né, mano? Acho que eu acho que isso... Ai, salva, salva! Salva! Mano, vem em mim, vem em mim. Amor... Uai, vai guardar pra quê? Pra... É, não sei... Pra lançar quando tiver marketing. Pra lançar quando entrar no BBB. Sai daí, sai daí! Eu não deu tempo. Quando eu quero pular pra fora, não dá. Deu tempo? Será que a Naga Servida e o Arthur Aguiar vão usar bem? Eu não faço a menor ideia. Eu nem sei quem é o Arthur Aguiar. É o que traiu 50 vezes. Ah, esse é o que... Ah. Nossa, como? O meu... O meu... A minha bola não mira no... Aí, delícia. Agora eu morri. Adianta o quê? Porra, tu já morreu, cara. Pelo amor de Deus, meu amigo. Será que eu 3 vidas? Você é um deus mesmo. Por que eu pulei? Não! Por que eu pulei? Eu fico nervosa. Porra. Porra, eu tentei, chat. 4 minutos, meu Deus! A gente vai jogar até 11h30 ou até 11h? Ah, Isabela, você tá tiltada aí, ué? Mano, eu tô tiltada de verdade. A não ser que você queira ficar jogando sozinho. Eu não ligo. Eu gosto de ficar assistindo também. O que você quer? 11h30 ou 11h, meu amor? Calma aí, gata. Calma aí. Ah, meu amor. 11h30 ou 11h, meu amor? Ai, meu Deus, mano. Vocês são muito fofoqueiros. Por um momento, acho que é assim que eu tava em live e eu tava só fofocando com o Léo. Ai, senhor, mano. Perde de novo. Perdi de novo. Como assim, perde de novo? Ah, não. Você quer que a gente perca? Não vou perder mais, não. Vai, vai, vai. Agora, é o nosso momento, hein? Eu tô sentindo que agora vai, Léo. Eu nem morri ainda. Cuidado, Isabela. Ai, morre, planta de gracenta do caralho. Morte as plantas. Ah, não era pra eu ter tomado tudo aquilo, né? Ficou roubado. Não, mano. Entendi. O que é isso, Isabela? Não sei. Aí, ó, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer porque eu escolhi morrer. Abaixa. Ah, que... Puxa. Tô bom. Ai. Tô bom demais, velho. Na moral, eu tô tentando, velho. Cancelada. 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 Vocês viram que ela desejou morte às plantas, né? Se você morrer, Léo vai ficar careca pra sempre. Ah, é, F então. Ai, porra. Mano, esse jogo é muito desgraçado, cara. Meu Deus do céu. É difícil isso, gente. Porra, o Ravel é tão mais fácil. Eu vou matar você. Ai, caralho. Eu vou matar você. Ó, meu bonequinho rindo porque vai te matar. Ó. Mano, a gente... É só a laranja, Isabela. Matou a laranja, tá safe. Porque aí o selvo é... Respondece. Sabe o problema que a laranja... Ela aparece... Ah, mas que mentira! Bom, mas isso aí é foda também, mano. Tá tomando umas dessas é complicado. Isa, anti-planta, seis giros só, né? Eu esqueço do gatilho, caralho. Léo, você consegue. Ah, tem que mudar o meu coiso. É por causa do seu coiso que você não tá conseguindo, Isabela. O meu gatilho. Ai, momei. Ele não acerta a laranja aí, ó. Acertou. Vai, Isabela, agora, hein? Aí, ó. Porra, eu acertei o laranja no meu especial, cara. Ah, não. Como é que eu não matei o laranja, cara? Pelo amor de Deus. Isso odeia a planta. Isso é um fato que nem eu acredito. A gente vai jogar com ele, ó. A gente tem que ver. A gente vai jogar até 11 horas ou 11 e meia? Você que sabe, Isabela. Vamos jogar até 11 horas. Até 11 horas. A gente não vai conseguir ficar meia hora aqui. Eu só vou ficar mais irritada do que eu já tô. Até 11 e 10, então. Pra gente ser mais específico. Vai, 11 e 10. 11 e 10, então. Pra não acabar tanto supetão assim. É, até 11 e 10, então. Patrícia Bravanel deve estar quase tomando veneno vendo o Thiago nesse BBB. É verdade, né? Esse Thiago foi pro BBB. Verdade. Não! Como é que tá o Thiago no BBB? Porra. Mas eu olho pra morte e falo, não vou ir lá. É, exato, Isabela. Então, mas é a falta de habilidade. Live até zerar. Ai, desculpa, eu não vi, Leandro. Live até zerar? Confira. Vai acabar em 2043 a live. Isabela, usa o bolinha, isso. Usa o bolinha. Usa o bolinha que você fica protegido, entendeu? Só você não fica protegido desses aí. Ai, como? Então não fica protegido. Não, mas não desses, né? Eu tive fé em você. Eu tive fé em você. Maravilhoso. Silvio disse que vai fazer campanha pra ele nas propagandas do SBT. Vai mesmo? Duvido. Duvido muito. A Isabela já foi, velho. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ver. Ai, desgraça. O Leo tá trolando? Apostei até no meu cachorro, Leonardo. Mas eu tô tentando. A Isabela que tá afundando. Sai daí. Ai, eu consegui. Eu tô na primeira vez. É, esse maluco, ele parece ser legal. Meu Deus, o Leo, tu é muito mula. Por que eu? Porque não tá no caso. Vai, Isabela, usa o bolinha. Usa o bolinha. Bolinha, você não toma dano dos bichos, entendeu? Tipo, você fica com esse escudinho aí, ó. Ó, pula pra matar o... Eita, não pode pular tão... Não pode ser tão na... Desgraça, desgraceira. Meu Deus. Eu consegui. Ai, eu... Sai daí, Isabela. Porra, mano. Leo, a posse era até 11 horas. Já pode pagar os mods. Até 11 horas e 10. Não, até 11 horas e 10. A gente mudou porque... A gente viu que tava muito... É salva! Mano, você tá de sacanagem, né? Como, Leo? Como que eu posso estar de sacanagem? Pague o meu amor. Isa, você tá dando a vida pra recolher almas por coisa ruim, então, jogo fake. Eu não sei se eu quero continuar esse jogo. Ai, caralho, que jogo. Tô junto. Que desgraça de jogo. Ai, porra. Não consigo passar isso. Ai, eu acho muito trouxa quem faz isso. O que, Isabela? O que faz o que? Ai, faz jogo de... Usa bola, Isabela. Usa bola. Ai, meu Deus. Eu tô penelosa. Ô, porra. Calma. Tomei dos dois, mano. Salvei, Isabela. Salvei. Tá comigo. Vem. Isa, tá show? Calma. Ah, eu acho muito trouxa quem faz jogo difícil, assim. Tá tranquilo, Isabela. Vem comigo. Vem comigo. Fui comer quando começaram. E vocês estavam nessa fase. Ah, Marco. Você vai jantar. Você vai acordar. Amanhã você vai trabalhar. Aí você vai voltar. Chegar na live aqui. Você vai ver que a gente tá exatamente nessa mesma fase ainda, Marco. Marco, eu olho pro relógio. O tempo não passa. Ai, o Léo deu especial no nada. Nem ferrando, mano. Nem ferrando. Ai, o Léo deu especial pro nada. Nossa, Léo. Aí, ó. Essa fase agora é rapidinho. Você tem só que sobreviver a isso. Certeza que agora é rapidão. Já entendi por que continuam nessa fase. Cá, 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 cá. Corre, corre. O boneco, quando eu uso o bolinho, ele vai pra trás, cara. Ai, senhor. Ah, cara. Pelo amor de Deus, aí. Esse jogo é muito frio da manhã. Porra, o boneco vai pra trás, cara. Isso aí é esculacho, mano. Bata o laranja, Bela. Ó, o bicho. Eu não vi o bicho mino. É muita informação. Ó, o bicho. Ó, o bicho mino. Porra, mano, mamando. Tá merda, mano. Eu vou dar ímpar. Vai dar ímpar. Vai dar ímpar. É amelada demais. Eu tô com uma vida já, velho. Eu também tô, mano. Eu tô aqui. Ah, não tô, não. É agora que eu zero. É agora, clã. É agora. Eu sobreviver, isso é um sinal de Deus que eu vou... Ah, tá. O criador desse jogo que tava de saco cheio, o criador desse jogo, ele não tinha mais fé na humanidade. Ele já não tinha mais esperança. Tá, Bela, você tem que atirar na cabeça dele, Bela. Mas eu sou o vermelho, você sabe, né? Sei. Confia. Confia que eu sei. Eu sei de tudo. Mata o laranja, Bela. Maldito laranja. Mata o laranja. Ai, Isabela, mamou. Ai, eu foquei no laranja, caralho. Bora, Isabela. Aí é foda também, né? Matei, matei. Ah, como é que eu tava baixado? Pelo amor de Deus. Eu esqueci do pão-veranjo. Ah, me salva, me salva. Meu Deus, meu... Pelo amor de Deus, cara. Pô-ra! Não desiste. Não diz isso, Isabela. Não, sai. Não deixa ele te falar que você não pode. Exato, eu vou aqui e vou mostrar que eu realmente não posso. Toma. Vai lá, Mata. Toma. Ah, salva. Salva. Tô sobreviveu, mano. Isso eu confio. Tô morrendo de vez mais tos que possível. Ah, chat, porra, vocês odeiam muita gente, cara. Eu não vou. Nem adianta ficar e joga, não sei que entretenimento for, se a gente arrumou outro entretenimento. Porra. Eu não quero dar esse entretenimento mais. Ah, Isabela não sabe salvar. Ela me abandona, me larga. Eu não sei salvar. A gente já fez uma vida que nem um bote, velho. Eu vou matar você, eu sou. Porra. Mas é um caralho. Porra, Léo. Ah. Sai daí, sai daí. Ah, carregado. Porra, aí tu foi muito boa. A laranja só morre quando ela abre. Ah. Ah, ela só morre quando abre? Ah. Entendi. Interessante. Meu tap é o link do Remote Play no tap. Se quem entrar passar, ganha VIP. Quem entrar passar Remote Play? Confia que a gente vai deixar alguém entrar no nosso computador. Confia. Aí, Léo, eu vou entrar na mente dela agora. Não, Léo, só me deixa. Como? Eu vou... Você não viu o bicho indo atingindo você? Eu vi, mas ele porque eu não tinha escapatório. Porra, mano. Porra, mano. Porra. Taca o link e quem entrar, ganha VIP. Eu saí, eu desci. Eu já tô até sem força pra xingar. Agora eu vou passar a fase. É esse aqui, ó. Quero dar uma vez passar você sozinho? Ai, eu esqueci que eu era porra do vermelho, esse caralho. Não, não me sobrevivi, não. Eu quero morrer ali, já. Ai, ó. É, eu quero... Olha, eu tô boa. Eu quero viver. Eu quero viver. Tá igual a Robin. Vai. Eu tô boa. Vai, Isabela. Eu quero viver. Eu quero viver. Ah, não. Vai, Isabela. Agora é o meu momento. Vai, Isabela. Ai, meu Deus, eu pulei pra baixo. Agora é o meu momento, vai. Vai. Não, cuidado aqui. Não sei, eu tenho medo. Ó, planta, planta, planta aí embaixo. Meu Deus. Viu como eu tô... É agora, Léo. Eu tô sentindo que agora vai. Vai. Pula. Ah, não, não. Tá, Léo. Eu consegui viver o máximo que eu consegui, Léo. Agora eu deixo com você, meu amigo. Meu amigo. Peraí, peraí. Meu amigo, eu deixo com você, meu amigo. Peraí, peraí. Salva, salva. Salva, salva. Pelo amor de Deus. Salva, cara. Peraí, peraí. Ai, foi mal. Foi mal, meu amigo. Não, meu amigo. Não se sacrifique comigo. Salva, salva, salva. Salva, salva. Salva. Como que salva, caramba? Eu não sei salvar. Eu não sei. A minha melhor chance, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, Isabela, véi. Puta que pariu. Eu acho que agora eu peguei o jeito, Léo. Mano, a gente tava quase vencendo, Isabela. Não, eu pensava. Rapidinho, me ensina aqui. É, dois. Só dá dois pulos. Dois x, dois vezes o x. Tá, entendi. Mano, eu não acredito nisso, cara. Eu fui pra tomar. Ai, tomei, tomei, tomei. Sai daí, sai daí. Tô mal. Tô merda, mano. Eu não acredito. Deu par. Par, seus burros. Que isso? Porra, mano. Eu não acredito, véi. Na moral. Desculacho, véi. Baixe. Cara, você formulou, hein. Morra. Mas, ó. Paga a troca do par. Eu não quero mais jogar, não. Ai, Isabela, a gente tava quase conseguindo, mano. Ai, ó. Sai daí. Aplanta, aplanta. Ah, tá. Ai, a gente já tava chegando na fase do... Me salva, miss. Ah, eu morri também. Eu achei que eu era você. Cadê o Gusta? Não tem o mod aí? Cadê o mod pra pagar? Porra. Esse jogo não é aquele que, conforme a gente vai morrendo, vai ficando mais fácil? Não. Podia ser. Confia, esse aí sim. Cai, pra matar a Digra-Senta. Mods tão dormindo, trabalha as mods. Deixa eu ver aqui. Ai, tomando o centro do cu. Eu não quero jogar, não. Que isso, mano? Que isso, cara. Que decência, mano. Ai, não. Eu tô muito irritada. Que decência, cara. Pelo amor de Deus. Toma, de especial, então. Cuidado com a planta laranja, Sabrina. Ó, sai daí, sai daí. Opa. Já morreram 28 vezes. Se fosse ficar mais fácil, acho que já teria acontecido kkkk. Então. Realmente. Sai daí, sai daí. Não, me salva. Nem deu tempo, você viu. Tentando nos roubar. Ah, a última vez, Isabela. Vamos tentar a última vez, vai. A última. Desgraça de jogo, filha da p... Mentira do caramba. Ai, eu retrolei. Não sei o que eu pensei. Isabela, tu tá tomando isso aí, Isabela. Pelo amor de Deus. Abaixa. Bate no bicho, Isabela. Porra, vencer roubando não é de Deus. Que isso, cara? Ah, Isabela, abaixa. Pula. Pula. Caralho. Porra. Por que tem que mandar justa na hora, Totoro? Cuidado, cuidado. Ai, mamei. Ai, eu apertei gatilho sem querer. Tem que tirar esse gatilho daqui, Leo. Apertei gatilho sem querer. Eu apertei gatilho sem querer. Ai. Nem fudendo. Tá bom, né? Chega de desgraça. A última, a última, Isabela. Vai. Ai, o Leo é muito viciado. O Leo, ele fica jogando balé na vida. Vai passar dessa desgraceira. Porra, um total de 30 mortes, mano. Tenta passar no fácil, Leo. A gente deixa. Mas no fácil, a gente não zera o jogo. Crash até meia-noite? Porra, mano. Ai, senhor. Vou jogar um Ravel com a Isabela. Mas é um cu. O Leo é muito competitivo. Pior que eu sou, mesmo. Vai, Isabela. Vamos passar essa porra, vai. Ô, caralho. Agora não vamos mais, não, João. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi, João. Sai daí. Agora vai. Salva eu. Salva eu. Pois, não. Você nem tentou me salvar ali. Eu te salvei. Eu salvei. Vamos, mas você só... Isabela, gasta o especial. Chama o Fernandinho pra passar, Leo. O Fernandinho é horroroso também. Não vai passar isso aqui nunca. Aí, ó. Salva eu, salva eu. Ai, vamos parar de ver. Tá bom, essa foi a última. Você quer jogar a última? A última? Vai, então. Não aguento mais isso aqui, mano. Continua, Leo. Tô gostando. Qual é, mano? Que ódio desse jogo. Ai, eu perdi a força até pra xingar, gente. Juro por Deus. Nossa, vocês não têm noção do nível de estresse que eu tô. Do fundo do meu coração. Eu tô falando que ia ser difícil, mas não que ia ser impossível, né, porra? Essas porras, essas cenouras, não tem como tirar dessas merdas. Sai daí! Não tem como tirar dessas merdas. Caraca, eu tô até com o sombra embrulhado, de tanta raiva que eu tô passando. Porra! Ah, é agora que eu morro. Muita coisa vai acontecer. Aí eu falei, vai dar um caralho. Essa porra dessa planta. Ai, eu caí do bagulho, meu Deus. Leo, se eu gravar eu passando essa fase, vocês vão te tocar com facilidade? Vamos. Ah, não faço, é fácil. Quero ver isso que passa no difícil. Bora jogar Mortal Kombat, eu não tenho ainda, eu tenho que baixar. Pô, caralho, tomei. Ah, mano, eu já tô com uma vida, véi. Tá parecendo eu. Porra! Boa, Isabela. Eu só caí. Só caramba. Agora andei hoje no meu. Você já tá com uma vida, Isabela. Aí! É o que eu tô falando, tá parecendo eu, tô com uma vida. Se tá no fácil, é fácil, é fácil. Vou gravar postando os memes amanhã, tá bom. Quero só ver. Não, não quero mais jogar essa... Amor, não, 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 não. Amor, se você quiser, você joga sozinho. Então você que sai aí, ó. Ah, mano, pelo amor de Deus, que jogo nojento, cara. Credo. Por que você tá tirando o controle, Isabela? Ah, eu não sei. Ai, senhor amado chat. Vocês tão vendo isso aí, mano? Nunca mais... Não peça, não peça mais pra ficar jogando esse jogo. F Cuphead. Vamos pro Crash, Leo. Nunca mais esse jogo, gente. O famoso rei de kit. Compra mais vida, Leo. Eu amo vocês, eu vou dormir. Ô, Sônico, maluco, a gente ama também. A gente vai dormir também, chega, chega. A gente vai jantar, vamos dormir. Chega, amanhã nós jogamos outro jogo. Amanhã nós jogamos outro jogo. Amanhã tem Cuphead, jogo mal bom. Beleza, Pedro. Amanhã nós jogamos um jogo decente. bit yerbetzh. Tchau, tchau.